Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de reforma, mudanças aqui na minha humilde residência. Para quem não me conhece, eu sou a Val do canal Val Carvalho Meu Lar e para quem já conhece, já sabe a saga que nós estamos aqui em casa, né? Hoje eu vou dar continuidade do vídeo anterior que nós estávamos fazendo a armação de arame para a colocação do forro de isopor aqui na sala e na cozinha. Nós já tiramos o sofá do lugar, já tiramos as coisas daqui da sala e olha lá, acho que dá para ver, né? A armação de arame. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Desde já, deixa aquele like para fortalecer o canal, comenta, compartilha com amigos e familiares e se é novo aqui, vem fazer parte da nossa família facinho, facinho, ajuda a gente a conquistar os primeiros mil inscritos. Então, chega de enrolação, simbora para o vídeo. Nós pensamos que ia precisar tirar o armário, pessoal, mas não precisou não, tá vendo? Ele está na escada aqui e dá para fazer tranquilo. Então, esses são os últimos parafusos que ele está colocando. Ele sentiu a necessidade de colocar um ali devido ao espaçamento, porque como a sala aqui é muito comprida, então, para não criar aquela curvatura no forro, ele vai colocar mais um ali no meio, para dar melhor sustentação. Ele colocou um aqui na transversal, de todos, aí colocou um aqui também e colocou dois aqui, ó, para segurar toda essa armação que está na vertical. Então, pronto. Não foi difícil? Pensamos que ia ser difícil, mas não foi. Daqui a pouco eu mostro mais. Está preparando a primeira placa, que eu não vou mostrar o passo a passo, porque já tem muitos vídeos aqui no canal mostrando como é que se faz, como é que coloca, como é que aplica a massa corrida e assim por diante. Eu vou deixar todos os vídeos aí no card de informação. Fica muito bonito. Então, por isso que nós optamos fazer de isopor. Como eu falei para vocês, tudo dentro das nossas condições financeiras. Quem tem condições de fazer de drywall, faz de drywall. Quem tem condições de fazer de gesso, faça de gesso. As nossas condições permitem fazer de isopor. Então, a gente faz de isopor e o acabamento é tão bom quanto de drywall ou de gesso. Depois eu vou fazer um tour aqui pela minha casa mostrando para vocês todos os cômodos com forro de isopor. Tudo aqui é forro de isopor, até no banheiro. Aí eu vou mostrando para vocês como vai ficar. Então, vamos começar agora, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Ah, e lembrando, desde já deixa o like, comenta, compartilha com amigos e familiares. Dá aquela força para a gente, gente. Quando vocês comentam, o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E aí ele indica para mais e mais pessoas o nosso vídeo. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Facinho, facinho, gente. Ajuda a nós. Até daqui a pouco, pessoal. Olha lá, pessoal. Já estamos. Olha só. Primeira fileira já foi. Olha aí. Primeira fileira já foi. Ricardo já colocou a fita telada, ó. Dá para ver lá em cima, ó. Tá vendo? Ele já colocou a fita telada tanto embaixo quanto em cima. Nos arames. Já passou a massa acrílica. Aqui também ele vai fazer a mesma coisa. Aquele negocinho lá no canto é a internet que vende lá de fora. E Ricardo fez um furinho ali na parede. Eu vou mostrar de perto. Ó. Aí fez um furinho ali na parede para o fio vir para dentro de casa. E aquele parafuso ali é o que segurava o moldem. Só que agora, com o forro, o que vai ser feito? Eu vou, aqui é, eu vou explicar direitinho para ver se vocês conseguem entender meu raciocínio. E se vai ficar bom. Vocês também podem fazer o comentário aí de vocês dando dicas, porque agora eu vou entrar também com a decoração aqui da parede da sala, né? Então, o que é que eu queria fazer? Eu quero colocar porcelanato na parede. Em vez daquelas placas 3D, eu quero colocar o porcelanato na parede. E aí, uma prateleira. Eu coloco umas plantinhas ali e fico o moldem ali na prateleira. Melhor do que deixar essas coisas parafusadas na parede, fio também desorganizado na parede. Aí, eu acho que vai ficar melhor, né? Mas também, uma prateleira de ponta a ponta. De lá até ali. Estou pegando umas ideias, me inspirando no Pinterest. Aí, eu acho que vai dar certo. Mas é como eu digo para vocês. Vou fazer dentro das minhas condições financeiras. Por que, gente, eu falo isso? Porque tem muitos vídeos no canal do YouTube de decoração, de reforma. Mas aquelas decorações e reformas, surreal. Que, para dentro do meu financeiro agora, no momento em que eu me encontro financeiramente, só com o Ricardo trabalhando, não tem como, gente. Fazer aquela decoração, aquela reforma e tudo mais. Então, a gente, eu penso o quê? Eu vou deixar a minha casa bonitinha, arrumadinha, confortável. Mas dentro daquilo que o meu dinheiro possa pagar. Não adianta eu ficar assistindo um monte de vídeo no YouTube. E ficar, meu Deus, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E não poder. E aí, vem a frustração, vem a irritação. Porque você quer sua casa arrumada, mas também não pode fazer do jeito que o povo está fazendo. Porque não adianta você ficar assistindo os vídeos, almejando aquilo. Que, no momento, você não pode dar aquele passo. Então, eu não vou dar um passo maior do que a perna. Para depois, ficar e vir uma privação, não ter um dinheiro reserva. Acontece uma coisa que você precisa ajudar um familiar. Você não pode, porque você não tem um dinheiro reserva. Então, quem faz essas mudanças na casa grande, é porque tem condição, gente. E eu não tenho. Então, eu espero que vocês me entendam. Gostem do conteúdo que a gente vem passando para vocês. Porque, assim, é desopor. Mas não desmerece nem mais e nem menos de quem pode fazer algo melhor do que a gente está fazendo aqui. Tudo é conteúdo. O YouTube tem espaço para todos. Então, eu peço aí a consideração de vocês. Deixem o like de vocês. Comenta, gente. Pode dar palpite de vocês. Podem dar opinião. Pode fazer o comentário. Isso aí ajuda bastante a gente a crescer e a passar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Tá bom? Então, enquanto o Ricardo está ali, falei bastante, né? Enquanto o Ricardo está ali fazendo, terminando essa primeira fileira, o antes. Olha aí, pessoal. Aquela ali é a manta, né? A gente coloca por cima. Mas eu não vou entrar nesses pormenores, nesses detalhes. Porque vocês sabem o que é manta térmica, né? Então, a gente coloca em cima do isopor. E aí, diminui mais ainda o calor. Porque, como eu falei para vocês, nós moramos no litoral sul de São Paulo. Aqui em Mongaguá. E esse tipo de telha aqui, Eternite, misericórdia. É muito calor. Então, olha só. Como está ficando. Bão, né? Então, a gente já terminou essa aqui. Vamos dar continuidade. E eu vou mostrar só um pouquinho para vocês. Porque eu fico muito feliz. Quando eu vejo assim, eu já imagino tudo pronto. Na minha mente já está tudo pronto. Eu estou achando muito lindo. E vejo a hora de colocar as molduras. As molduras 3D também. Tem vídeo no canal. Explicando como fazer. E como que fica. Como que instala. As medidas. Tudo direitinho aí. No canal. Se vocês procurarem direitinho. Vocês vão ver aí. Mas eu vou deixar aqui no card de informação. E também na descrição do vídeo. Os vídeos que já tem no canal. Referente ao teto de isopor. Para não ficar prolongando muito o vídeo. Com esse assunto. Que já é rotina aqui no nosso canal. Até daqui a pouco. Então, pessoal. Ai, estou cansada, viu? Não é eu que estou fazendo. Mas só essas pequenas ajudas. Que a gente faz. E lava, passa, cozinha. Tudo ao mesmo tempo. Deixa a gente cansada. Estou com meus pés aqui. Que não aguento. Então, ficou assim. Por enquanto, ó. Aqui é a sala. Então, deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Desculpa aí o ventilador na frente. Porque aqui é muito calor. Tem que estar com o ventilador. Eu desliguei ele agora. Aí, ficou assim. Já são exatamente 5h26 da tarde. Aí, eu pedi para o Ricardo parar. Vamos dar continuidade amanhã. Porque hoje é domingo. Então, descansar um pouquinho, né, pessoal? Então, vou tomar um banho. Descansar. E amanhã a gente dá continuidade. Olha aí, pessoal. O sonho realizado do Ricardo. O Ricardo queria muito essa VAP. Ele está muito feliz. Nós compramos lá na Casas Bahia. Olha. A lavadora de alta pressão líder. 2.200, 1.800 de PSI. 2.200, 1.800 de PSI. Pressão máxima. Tem bem completinha. Nós já abrimos. Já utilizamos. Ela está lá fora. E ele está muito feliz. E eu também estou feliz. E a gente trabalha para isso, né, pessoal? Ele trabalha bastante. Ele merece realizar os desejos dele. Aí, além da VAP, eu comprei esse liquidificador da Mondia. Aqui é inox nele, ó. Então, ele é turbo. Vai até 2 litros. 2.000 ml. Olha só. Que coisa linda. Então, eu comprei ele. Desse aqui. Para combinar já com os meus eletrodomésticos. Geladeira, fogão. Logo mais. Eu vou fazer a prateleira aqui. Ali, né, aqui. Então, eu quero que fique tudo combinadinho, tudo bonitinho. Então, esse aqui também é mais uma conquista. Demorou, mas consegui. Aí, eu vou lá fora. Aqui é o corredor, né? Que no outro vídeo eu mostrei a gente começando a trabalhar nele. Passando a massa acrílica, né? Massa corrida. E assim estamos. Aí, passamos a segunda demão. Ó. Agora, vamos lixar. Hoje, não. Hoje, não. Porque eu tô cansada. Andei bastante. E aí, eu tô gostando demais de como tá acontecendo as mudanças aqui na nossa casa. E de como tá ficando. E de como vai ficar. É a tal da expectativa versus realidade. Mas, como eu disse pra vocês, gente. A gente tem que fazer as coisas de acordo com o nosso financeiro. Que é vida real. Não ligue pra nossa bagunça. Essa acomodando eu vou reformar. Olha a minha onde tá, ó. Pense. E ali está ela. Vou mostrar pra vocês lá no claro. Olha aí. Ela já tá pingando umas gotinhas de água. Porque ela tá vinhoso. Aí, sujou aqui. Eu vou limpar. Antes de guardar. E aqui é os acessórios dela, né? Que é pra função. E o Ricardo tá todo besta. Mas ele merece, né? Esse que vai. Aqui. Olha aí, pessoal. Isso daqui ajuda bastante, viu? Como eu ainda tenho piso assim. Quando chove dias. Uma semana chovendo direto. Essa aqui vai ser agora a nossa amiga fiel. Ai, ai. Porque o nosso piso é assim, ó. Aqui. Olha só. Olha como que fica, ó. Então, tá vendo? Que fica. E eu não gosto. Aí, logo. Acho que pra início do mês que vem. Ricardo vai pegar pra rebocar aqui fora. Porque tá assim. Olha aí. Ai, Ricardo tirou meus sapatos. Deixou no meio do quintal. Olha como que tá. Então, ele vai rebocar tudo. Pra início do mês que vem. Porque como nós já tivemos o gasto do forro da sala e da cozinha. Forro de isopor. Aqui é a minha garagem, gente. Não liguei, não. E aqui é onde eu faço as minhas baguncinhas aí. Olha, isso aqui tava sujo demais. Aí, Ricardo, na eu furia. Porque comprou a VAP. Aí, já lavou. Olha só. Como que ficou. Pra poder pintar, né? Tem quatro telhas aqui. Quatro telhas que vai ser lá pra lavanderia lá nos fundos. Que nós vamos também dar início à construção do banheiro do nosso quarto. Então, essa aqui eu comprei usada. Então, vamos reutilizar. Então, tem que lavar, deixar limpinha. Vou mostrar de perto. Olha como a VAP limpa, gente. Olha. Que coisa. Olha só. Aqui é de arrastar, né? Mas como limpa. Olha só. Olha uma intrusa. Ficou bem limpinha. Então, eu vou pintar de branco. Que vai ficar lá atrás. Pra gente reutilizar, usar a cobertura da lavanderia pro banheiro. E a lavanderia vai mudar de lugar. Aí, logo eu mostro pra vocês como que tá ficando. Meu coqueiro, meu pé de maracujá, ó. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá dando florzinha. Olha. Eu já tenho uma, duas, três. Três maracujazinhos. Logo, logo. Pé de tomática, a Jennifer plantou. E já, ó. Olha só. Que coisinha linda. Então, eu vou mostrar pra vocês agora lá a sala. Oi, pessoal. Olha eu aqui. Eu vim pra me despedir. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Senão, ele vai ficar muito longo. Mas, desde já, eu peço a colaboração de vocês aí. Ajuda a gente a divulgar esse vídeo compartilhando. Dando um like. Deixa o comentário. Eu gosto de ler os comentários do pessoal. Vem fazer parte da nossa família. Facinho, facinho. Nós estamos pertinho dos meus inscritos. Falta pouco. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou dar continuidade no próximo. Pra encerrar, né? A colocação do forro. Pra aí, a gente começar a pintura da sala. Da cozinha. E colocar algumas decorações. Porque, ó. O financeiro tá curto. Tá? Então, um beijo. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.